Boa noite a todos, bem-vindos, né? Como eu comentei, estou vendo várias carinhas aí que eu já não vejo há algum tempo, então é um prazer revê-los com saúde, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Amauri, eu sou presidente do Grupo Opti. O nosso grupo conta hoje com 40 clínicas e hospitais de oftalmologia nas diversas regiões do Brasil. Nós iniciamos essa jornada há aproximadamente 4 anos e conquistamos muitas coisas, né? Muitas aprendizagens. Nós hoje somos o maior grupo de oftalmologia da América Latina e um dos principais objetivos ou propósito da Opti é liderar tendências, né? Quer seja na parte médica, na preservação da visão através de ciência, na tecnologia de ponta, na qualidade do nosso corpo clínico, como também tendências do que está acontecendo no mundo. Então, com essa breve introdução, eu gostaria de dar as boas-vindas e apresentar ao Marcos Gouveia. Vou até ler aqui porque dispensa comentários, né, Marcos? A tua experiência como um dos maiores conhecedores de varejo e consumo do país. E muitos de vocês devem estar perguntando, mas falar de varejo e consumo no nosso mundo, bom, justamente isso, né? O nosso mundo, ele está muito, muito relacionado ao nosso consumidor. E acho que esse é o escopo que o Marcos vai elaborar para nós hoje, né? O Marcos, ele é fundador e diretor-geral do grupo GS e Gouveia de Souza. Ele é membro do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Presidente do LID Comércio e membro também do Ebeltoft Group, uma aliança global de consultorias especializadas em varejo em mais de 25 países. e também publisher da plataforma Mercado e Consumo. Então, dentro desse novo contexto, né, do novo normal que todos estamos escutando, o Marcos vai abordar essas novas tendências do consumo e como isso impacta socialmente e economicamente o nosso mundo na área da saúde, a interação médico-paciente. Então, vai ser aí um bate-papo informal, a ideia é essa, interativo. O formato, né, o Marcos vai fazer uma primeira elaboração e nós vamos ter um tempo bacana e suficiente para comentários, dúvidas, perguntas. Então, por favor, para que a gente possa organizar as perguntas e respostas, usem o chat do Zoom e podem ir formulando as perguntas desde já ou durante a explanação do Marcos. A Juliana está nos ajudando, a Juliana é a Head de Marketing do Grupo Opti e ela vai ajudar a nos facilitar entre essa interação. Bom, com isso, né, eu passo as palavras ao Marcos e já, Marcos, até já faço aqui uma provocação, né, que você me fez semana passada que a gente bateu um papo. Você introduziu para mim uma coisa muito nova, né, você chamou o novo Omni Consumidor DC, ou seja, depois do Covid. Então, eu achei muito interessante, eu acho que é um tema bem legal para você poder elaborar. Bem-vindo, muito obrigado mais uma vez, Marcos. Obrigado, obrigado a Mauri, obrigado Juliana, por ter nos convidado para esse papo. Como a Mauri estava destacando, é um papo informal para muitos de vocês, vai sair, né, do dia a dia do negócio de vocês, como vocês o enxergam. Eu vou usar muito o termo negócio, que é a minha praia, ainda que para vocês isto não tenha necessariamente a característica de negócio. O Amauri comentou um pouco, né, da experiência que a gente acumula, essa história de ser um dos principais conhecedores do setor de varejo, eu usualmente acredito só a idade, porque eu estou estudando e trabalhando nesse setor há muito tempo, certo? E acho que o que nos liga entre o setor que vocês atuam e o nosso papo de hoje é que nós vamos falar sobre visão, mas não a visão que vocês habitualmente estão acostumados a trabalhar, mas a visão da transformação que está acontecendo no mercado nesse processo que conjugou o que veio da pandemia com o que veio de transformação social, política, econômico, financeira, que acabou desenhando um processo de transformação da sociedade que transcende em muito a questão do que nós estamos vivenciando por conta da pandemia. Então, a partir da provocação inicial que foi feita do Amauri, que negócio é esse do omniconsumidor pós ou BC, depois do coronavírus? Só para esclarecer que o omniconsumidor é um conceito que tem sido habitualmente tratado no mundo de negócios como a evolução do consumidor incorporando tudo o que diz respeito ao digital. Ao longo do tempo, o consumidor foi evoluindo na sua forma de pensar, pensar na sua atitude, nos seus desejos, mas a mais importante evolução recente do consumidor ocorreu pelo empoderamento do digital. Esse empoderamento faz com que, no Brasil, nós tenhamos como resultado disso perto de 120 milhões de celulares no país e com acesso via smartphone, de forma geral. Mas faz também com que esse consumidor esteja conectando realidades o tempo todo. E ele, de fato, nunca esteve tão informado sobre tudo. Até aí, pode ser uma análise sociológica. Mas é que isso traz mudanças, obviamente, no comportamento, nas expectativas, no acesso que ele tem às diferentes alternativas, nos seus critérios de análise e de escolha, o que consumir, seja produto, seja serviço, aonde consumir, como pagar. Então, o homiconsumidor, só para te achar de uma forma bem simples, é aquele que é resultado da evolução do consumidor ao longo dos tempos e que, nos últimos anos, incorporou tudo isso que o digital colocou na mão dele. Ele está à distância de um clique do que quer que ele queira. E esta facilidade faz com que ele se torne mais racional, mais pragmático, querendo mais por menos o tempo todo, porque ele pode comparar, ele pode analisar, ele pode verificar o que cada alternativa oferece e optar por aquela que ele entende oferece mais por menos. Então, esse homiconsumidor, ele já vinha nesse processo dramático de evolução dos últimos anos, que fez com que houvesse, em todos os mercados, uma transformação muito grande. Eu costumo brincar, para falar no mundo do varejo, se você for nos Estados Unidos, a maior rede de lojas nos Estados Unidos hoje é o Retail Space Available, ou seja, loja disponível para alugar. Mas por que é isso? Porque cresceu tanto a participação do e-commerce que as lojas perderam parte da sua importância, perderam parte da sua relevância no mercado. Só para poder caracterizar isso para vocês, para ficar na nossa discussão aqui. Na China, de tudo que se vende no varejo, de todas as formas, aproximadamente 30% é vendido pela internet. É o maior índice do mundo. Agora, é muito louco que seja numa China, um país comunista, aonde o consumidor faz tanto uso da ferramenta digital para consumir. Para consumir produto, para consumir serviço. Inclusive, é fato real, nos últimos 15 meses, eu tive na China, seis vezes, você encontra pedintes na rua com a sua plaquinha que permite que você dê a esmola para ele digitalmente. Você clica lá no QR Code que ele tem lá no código para fazer a doação, a esmola que você vai dar e cai na conta digital daquele pedinte. É um mundo difícil de imaginar. Essa participação, que na China gira em torno de 30% das vendas através da internet, no total do varejo chinês, aqui no Brasil, estava num patamar de 5%, 5,5%, 6%, dependendo da fonte de informação que você usa. Acontece que agora, durante o período da pandemia, do Covid, esses números deram um salto e prevê-se que este ano, no Brasil, vai ser vendido, através da internet, um número que vai se aproximar de 100 bilhões de reais. Só como referência, o ano passado, esse número foi 61,9 bilhões. E vai dar um salto para 100 bilhões, ao que tudo indica, continuando com essa tendência. Nós temos feito, às quartas-feiras, 8 horas da manhã, uma live, muito focada nesse nosso mundo de comércio, varejo, negócios. Tem sido muito interessante porque, pelo menos, quatro dos nossos entrevistados destacaram a surpresa deles ao verem seus pais, 80, 70 anos, usando ativamente a internet para fazer compras. Coisas que eles não imaginavam houvesse essa familiaridade. Mas, em verdade, é uma familiaridade que a necessidade construiu. Sem a possibilidade de estarem frequentando shoppings, lojas, especialmente os mais idosos, tiveram que aprender, em um ritmo alucinante, a usar os recursos disponíveis, especialmente o e-commerce, a internet, para fazer compras de produtos e de serviços. Então, nós estamos tendo, neste período, uma combinação que, não há dúvida, é perniciosa em vários aspectos no mundo, da questão econômico-financeira, com a questão da saúde. Mas, também, há um aspecto interessante que essa combinação perniciosa está trazendo consigo uma combinação virtuosa de aprendizados. Uma combinação virtuosa somando aprendizados ligados a modelo de gestão de negócios, de aprendizado mais rápido, de incorporação de melhores práticas. E, se a gente pensar em termos mais abrangentes, até o fato de que está emergindo um cidadão que é mais solidário no mundo. Nós todos, provavelmente, acompanhando aí as redes sociais, vimos como, em diversos países, manifestações de solidariedade de quem estava asfixiado pelo problema, por parte de outros cidadãos, criando condições, distribuindo alimentos, abrigando, socorrendo, de forma geral. Então, é preciso considerar que temos esses dois lados. A combinação perniciosa que criou os problemas que estão sendo criados com alguns elementos de uma combinação virtuosa que estão ajudando a transformar a sociedade, em muitos aspectos, para melhor. Mas, é claro que, muita coisa agora, no calor do tudo que está acontecendo, vai passar. Mas, muitas mais coisas vão ficar. E, talvez, voltando àquele tema inicial, de trazermos a visão e discutirmos uma visão do que vai ficar, é que está motivando o nosso papo. O que é que vai ficar? Bom, vai ficar um consumidor, um cidadão, um consumidor cidadão, mais conectado, mais ativo nas redes sociais, usando muito mais os canais digitais para manifestar sua opinião, para informar-se. E, é lógico, para muitos de vocês, seguramente, vocês estão pensando, poxa, mas isso já estava acontecendo. É, é verdade. Já estava acontecendo. Mas, a grande diferença é que o processo acelerou-se demais, e aquilo que, provavelmente, aconteceria como linha de tendência em cinco, dez anos, quem sabe, agora vai acontecer um ano, dois anos, ou menos. Esses, por exemplo, cem bilhões que se imaginava pudesse crescer e se transformar nas vendas do setor de e-commerce no Brasil, talvez fossem acontecer em três anos, e vai acontecer, provavelmente, já este ano. E, muitas dessas coisas vão permanecer. Esta intimidade com o celular, esta intimidade com as redes sociais, esse uso intensivo das redes e do digital para se informar, para trocar opinião, para analisar, para comparar, para comprar. Boa parte disso vai permanecer. É claro que nós adoramos, né? Estarmos juntos, visitando o shopping, indo nos restaurantes, indo nos bares, e quando passarmos a fase mais crítica deste processo que nós estamos vivendo agora, vamos voltar. Mas, algumas coisas vão, de fato, permanecer. Vou pegar um exemplo bem simples. Qual é a gratificação de comprar produto de limpeza em supermercado? Eu acho que ninguém tem uma grande experiência em comprar produto de limpeza em supermercado. Agora, para as mulheres, e para a moda pode ter uma gratificação, uma experiência que, provavelmente, a internet, o digital, não substitui. Mas, pode sim criar algo que seja próprio deste canal de vendas. Neste momento, discute-se profundamente como é que se vai incorporar a realidade virtual para as compras através da internet. Por quê? Porque as compras através da internet são compras feitas de maneira, hoje, muito mais racional. Eu vejo o produto, eu vejo o preço, eu vejo a experiência de outros consumidores, eu comparo lojas, eu comparo mercados, e tomo a decisão onde eu vou comprar, e, normalmente, essa decisão é, como eu dizia, profundamente racional. E, como tal, é uma decisão que leva a uma pressão sobre a rentabilidade dos negócios. Porque quem vende, vendeu com uma margem menor. Então, é preciso resgatar a emoção do processo de comprar dentro do ambiente da internet. Daí, porque a pesquisa e o uso da realidade virtual, da realidade aumentada, que vão permitir, especialmente com o advento do 5G, que tudo isso possa ser feito de maneira mais usual. Mas isso é um dos elementos que fica. Outros elementos vão ficar. Eu acho que está havendo uma redescoberta muito forte das virtudes e das vantagens de tudo que está próximo da gente. Aquela loja de conveniência, aquela padaria, aquele restaurantezinho à distância de uma caminhada até lá e outras coisas mais. E isso tem a ver com o sentido que nós estamos percebendo crescente de valorizar o nosso entorno. e numa dimensão muito abrangente. Provavelmente, em termos de clínicas, vai acontecer a mesma coisa. Uma tendência a preferir clínicas mais próximas do nosso entorno. Porque elas talvez permitam, para além da conveniência, a questão do relacionamento da proximidade, que também é outro sentimento que está emergindo desse período. Existem ainda outros elementos importantes e aí nós vamos ter sempre muita cautela, porque num papo como esse que nós estamos tendo, há uma certa tendência de generalizarmos alguns conceitos. Mas nós não podemos ter dúvidas de que quando se fala em média, toda generalização é muito perigosa. Nós estamos pegando comportamentos muito díspares e analisando pela média. Da mesma forma como vão existir pessoas que, passado o período mais crítico, vão querer viajar imediatamente, aproveitar o mundo, curtir o que não curtiram até agora, vão existir aqueles que vão demorar muito mais, e aparentemente essa é a maioria, que vão demorar muito mais para sentirem-se à vontade de ir para um avião, considerando que uma vacina que provavelmente é o elemento que vai transformar o mercado, vai estar disponível em escala realmente massificada, talvez de um ano, um ano e meio, quem sabe. Então, essas coisas todas estão fazendo com que, de fato, nós tenhamos, neste processo, uma transformação da sociedade, do mercado, do consumidor e principalmente dos negócios de forma geral. Vocês provavelmente já ouviram aquela expressão VUCA, do mundo que é cada vez mais volátil, complexo, ambíguo, que era uma expressão que foi cultivada durante os últimos anos para caracterizar aquela economia líquida do Bauman, que transformava tudo numa velocidade impressionante, dificuldade. Nós estamos caindo a ficha agora que nós éramos felizes e não sabíamos. A coisa piorou muito mais e nós temos agora um VUCA exponenciado sob a pressão ainda da questão que envolve a saúde. E, claramente, nesse processo, a integração entre pessoas, entre negócios, entre atividades, tem se tornado um elemento importante para que se criem sistemas que permitam, através da integração, não só a sobrevivência, mas, principalmente, o desenvolvimento de negócios. E aqui também, de uma forma muito peculiar, a inspiração vem da China, onde o mercado se organizou através de ecossistemas de negócios. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com esse conceito, mas só para explicar um pouquinho rapidamente para vocês. no mercado ocidental, criaram as organizações exponenciais, Google, Amazon, Facebook, WhatsApp, e daí para frente, que foram organizações que, apoiadas em tecnologia, cresceram de forma tentacular e expandiram sua atuação, a ponto de uma Amazon, colocar em cheque toda a estrutura do varejo norte-americano. Na China, essa reestruturação aconteceu através dos chamados ecossistemas de negócios. Os ecossistemas funcionam basicamente a partir de um núcleo de conhecimento e relacionamento com o consumidor, usualmente tendo como base um sistema de pagamento digital, o Alipay, o WeChat Pay e outros, do Alibaba, das Tencent, do Didi, dos ecossistemas, JD, dos ecossistemas chineses, que, a partir do pagamento digital, eles vão monitorando o comportamento do consumidor, e usam esta informação não individual daquele consumidor, mas daquele segmento, daquele cluster, daquele target, para prever comportamentos futuros e, ao mesmo tempo, poder se relacionar e promover negócios para eles. Isso chegou a tal ponto, e eu estava comentando lá no início, a questão do pagamento na China, que, hoje, na China, aproximadamente, 80% de todos os pagamentos, de qualquer tipo de produto ou serviço, 80% é por meio digital, nós comentamos sobre isto, mas o drama é que 94% desses 80%, são através de duas, dois grandes ecossistemas, exatamente, o do Alibaba e da Tencent. E, com isso, eles foram, a partir do conhecimento do consumidor, integrando negócios em ecossistemas. Um pouquinho só, o que isso tem a ver exatamente com o nosso mundo atual, e, principalmente, eu estou falando com gente ligada a clínicas, é porque, através de sistemas como esses, existe uma reorganização do mercado e da sociedade, permitindo que haja apoio mútuo envolvendo conhecimento, análise, informações e promoção de negócios para permitir que indivíduos ou pequenos negócios ou até mesmo grandes negócios, operem de forma integrada para enfrentar exatamente esse cenário do VUCA exponenciado, que nós temos que aprender a conviver com eles, com ele. Gostemos ou não gostemos, isso é parte do que estamos todos chamando, né, do novo normal, aonde consumidores ainda mais empoderados, consumidores ainda mais armados com os seus celulares e as suas conexões e a coisa vai acelerar ainda mais com o 5G, consumidores que se tornaram hiperconvenientes no sentido de sendo disputados, querendo que cada vez mais as coisas cheguem de forma simples, direta, objetiva e sem estresse para eles, consumidores que se tornam muito mais atentos às questões ligadas à saúde, bem-estar, alimentação saudável. Se tinha um movimento que já vinha crescendo, é essa questão da alimentação saudável e vai crescer ainda mais. Mas, para além disso, eu acho que o mundo se deu conta que a atenção com a saúde, o bem-estar, a própria sustentabilidade, cresceram, a preocupação cresceu muito em todos os países e também na nossa realidade. Agora, o que tem de peculiar e particular para o Brasil? É, não se esqueçam, o fato de que nós temos uma população incrivelmente jovem, idade média de 31 anos, uma das idades médias mais baixas do mundo, uma predisposição muito grande ao acesso digital, uma predominância de os ditos milênios ou novas gerações que se apegam muito ao novo e são muito vocacionados ao experimentar o novo e com uma disposição de experimentar, conhecer e compartilhar. Então, com tudo isso que tem acontecido neste período, é muito claro que nós temos uma transformação no mundo aonde é óbvio, não dá para dizer que o mundo vai ser deste jeito a partir de agora, mas dá para perceber que alguns elementos farão parte desta reconfiguração. Por exemplo, a questão do home office. Eu acho que vocês todos estão, nós todos estamos aprendendo a conviver com esta realidade, está certo? Que tem seus aspectos positivos e pode ter alguns aspectos negativos, que vai transformar o negócio de alimentação fora do lar, que vai transformar o negócio de mobilidade urbana, que vai transformar o negócio do imobiliário, que vai reduzir a demanda por espaços de escritório, que vai criar demandas para colocar áreas coletivas de trabalho nos prédios residenciais. Então, como qualquer processo que acontece no mundo, você tem aspectos negativos e tem uma série de aspectos positivos também que se incorporam a essa nova realidade. E, neste papo inicial, eu tentei trazer alguns elementos para vocês, não necessariamente orientados para o negócio de vocês, para a atividade de vocês especificamente, mas que talvez devem ser considerados pelo que transformam a forma como vivemos, trabalhamos, nos integramos, nos desenvolvemos e, como isso altera também a perspectiva individual de cada um em relação à própria vida. Está certo? Olhando o lado positivo de tudo que está acontecendo, porque não faltam lados negativos, eu acho que nós estamos vendo emergir talvez uma sociedade mais solidária, mais consciente, demandando mais propósito das organizações e das marcas, aliás, esse é um tema dos mais relevantes, especialmente as novas gerações, eles querem das organizações, das marcas, dos negócios, da atividade que for, um compromisso com o propósito maior do que aquele de entregar um bom produto, um bom serviço a preço razoável. As organizações têm que mostrar a que vieram para além de satisfazer necessidades básicas de consumo ou de serviços, especialmente, é isso que eu queria insistir com vocês, especialmente para as novas gerações que estão demandando muito mais, razão pela qual grandes corporações do mundo, a própria Imberv e outras organizações estão criando programas e prestando contas das suas atividades e do seu compromisso com a sociedade de maneira mais abrangente. Nós mesmos assistimos no Brasil recentemente o quanto grandes grupos, só para citar alguns, Itaú, Família Diniz, JBS fizeram doações expressivas em alimentos, em assistência, em educação para poder minorar os problemas que o mundo todo está enfrentando. E essa vertente de ter propósito, demonstrar propósito, mas de forma íntegra, de forma estrutural, não como efeito de marketing, talvez seja um dos elementos que mais fortemente vai impactar a sociedade. Já vinha crescendo e agora deu um salto. Bom, acho que esse papo inicial deveria servir para que vocês não me deixem só falando. adoraria poder trazer alguma contribuição para questões específicas de vocês, talvez mais ligadas ao mundo que vocês atuam e se desenvolvem. E eu agora estou à disposição de perguntas para poder avançarmos um pouco mais. Muito obrigado, Marcos, pela rica explanação. E já vieram várias perguntas aqui que eu e a Juliana vamos tentar condensá-las, né? Mas, assim, essa sua explanação que trouxe aqui que eu estou entendendo do público foi bastante ansiedade, né? Uma ansiedade de que primeiro o novo normal claramente já faz parte do nosso dia-a-dia, né? E essa transformação é tão acelerada que se torna disrupção. Então, a pergunta que eu estou interpretando aqui é, existe alguma fórmula, né? Olhando já para mapear esse comportamento que você explicou, comportamento do futuro, para tornar em ação hoje? É uma boa questão, Amaury. Nós temos uma atividade permanente, né? De pesquisa, análise de mercado e nós fazemos isso, né? Como um programa permanente para colocarmos o termômetro. Mas, está claro que se você coloca o termômetro neste momento, você tem uma temperatura muito elevada, que não é a temperatura que vai cair para o patamar do novo normal. Mas, uma coisa que nós percebemos e tem acontecido de forma geral e acho que vai fazer parte do novo normal, é a questão da reduzir a distância entre agentes, estejam eles onde estiverem. Significa, por exemplo, numa organização, a redução da distância entre a cúpula e toda a base de funcionários. O que até é favorecido pela comunicação digital, como nós estamos fazendo agora. Essa redução da distância envolve também uma predisposição a ouvir tanto quanto falar e explicar. Envolve também uma prontidão para receber os inputs, os insights que vêm e decodificá-los rapidamente. Só para dar um exemplo sobre isso. O ano passado nós estávamos trabalhando no planejamento estratégico de uma das maiores organizações de varejo do país e no trabalho a própria análise dos diretores veio assim com uma percepção de que eles não estavam rodando na velocidade que deviam. Recentemente nós tivemos com o CEO dessa organização e que estava comentando conosco o quanto no processo agora da pandemia eles se impuseram aumentar a velocidade de tudo. de captar a realidade, discutir os problemas, propor ações, executar e medir. A tal ponto que a organização passou a se reunir pela manhã e ao final de dia todos os dias para fazer com que isto rodasse num outro ritmo. Nós podíamos dizer que talvez isto seja aquele conceito de gestão agile potencializado pelo virtual. Mas isso tem a ver com a tal história do VUCA exponenciado. O VUCA era a visão anterior e nós já estávamos meio preocupados com ela e agora exponenciou. e como é que as organizações vão ter que aprender a conviver com isso trazendo aos seus membros a redução da ansiedade que você coloca pelo diálogo mais constante, pela abertura, pela disposição de agir mais rapidamente, mas também não há dúvida, pensando modelos de gestão e até considerando essa história do ecossistema como uma forma de se adaptar à nova realidade. Agora, se isto é verdadeiro numa organização maior, eu fico muitas vezes me perguntando como é que fica aquela pessoa que está isolada ou num pequeno núcleo de atividade, seja uma clínica, seja um pequeno negócio, seja um prestador de serviço, que vê esta avalanche de coisas acontecendo, esse tsunami de coisas acontecendo ao mesmo tempo, na velocidade que está acontecendo e se sente menor e muito menos preparado para enfrentar tudo isto. E aí eu visualizo a oportunidade de organizações se abrirem para abraçarem, integrarem esses pequenos independentes ou médios para criarem organizações ainda maiores, ainda mais fortes, ainda mais relevantes. Só para dar um exemplo sobre isto. É evidente que no mundo todo há uma tendência, há um processo de consolidação em grandes negócios. é um ritmo normal das coisas. Mas para o emprego, por exemplo, é fundamental que pequenas e médias possam continuar existindo, se desenvolvendo inclusive, porque senão nós vamos ter o aprofundamento do problema do emprego estrutural no mundo. O digital tira a gente dos negócios, as grandes corporações se tornam mais digitais ainda e aonde vai ter emprego no mundo, para que atividade. Então, é importante sob o ponto de vista macro que se criem alternativas para dar espaço para pequenos e médios negócios com essa característica do local, do diferenciado, do único. Porém, eles precisam ser de alguma maneira subvencionados, apoiados, organizados e estruturados para sobreviverem. E a forma de fazer isto é alguma maneira de permitir essa integração. Franquia, por exemplo, de uma forma simplista até, eu diria, tem feito isso. Você pega o pequeno independente, coloca junto com uma marca, um processo, com sistemas, com isto, e aquele operador individual cria uma outra realidade para ele. Centrais de negócios é um outro conceito onde os pequenos se reúnem e criam uma central de negócios que faz o papel do franqueador. São elementos que, no nosso entender, podem ajudar a reduzir a ansiedade estrutural gerada por esse VUCA exponenciado. Legal. Eu vou ler uma outra pergunta aqui para você, Marcos, que fala um pouquinho desse novo normal dessas preocupações, novas preocupações, então que a saúde tem estado à tona, as pessoas buscam mais, é álcool gel, elas evitam estar com aglomerações, mas por outro lado a gente vê os hospitais ou até setores como a própria oftalmologia em situações de cirurgias eletivas, a gente viu até pesquisas de pessoas que deveriam ser detectadas com câncer e que não estão também fazendo os seus exames recorrentes. de fato, essa preocupação maior com a saúde ela vai existir e agora a gente já sai desse limbo do medo, da gestão do medo ou isso volta para um patamar normal? Como é que você vê essa questão de consumo da saúde? Juliana, me perdoe, deu uma travada aqui para mim. Dá para você repetir só a parte final da pergunta, por favor? A pergunta era em relação à saúde, a preocupação com a saúde, todo mundo fala que está com uma maior preocupação, mas por outro lado a gente vê alguns hospitais em setores que não são ligados ao vírus mais vazios, a própria oftalmologia com menos atendimentos, como é que você vê de fato esse consumo da saúde dali para frente? Vai ter mesmo essa preocupação maior ou vai voltar aos patamares normais? Juliana, acho que é uma questão ótima. eu acho que nós temos aqui duas realidades muito claras. Gente, eu tirei um pouquinho a minha imagem só por conta de uma estabilidade de sinal que eu estava tendo aqui, mas eu estou aqui mesmo, tá? É o seguinte, você tem, de um lado, claramente, você tem a questão do crescimento da demanda. e este é um fato e eu diria que ele é irreversível. E por que que é irreversível? Porque já vinha uma tendência das pessoas preocuparem-se ainda mais consigo próprias na dimensão do bem-estar, da saúde, da alimentação e do cuidar-se, porque o ambiente hostil levava a esse tipo de preocupação. De outro lado, esse aqui é o lado da demanda. Do outro lado, você tem aqui o lado da oferta, o quanto as estruturas estão preparadas para dar vazão a esse aumento da demanda. E as estruturas envolvem, né? Desde, vamos considerar, alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, clínicas, hospitais, mas veja o que aconteceu agora na pandemia. O crescimento da telemedicina, que era alguma coisa que operava quase que de forma incipiente na realidade brasileira e cresceu enormemente. Um dos vencedores, digamos assim, da pandemia será, sem dúvida, a telemedicina e as suas variantes todas de teleassistência. tenha a forma que tiver, porque as pessoas, de alguma maneira, elas vão querer evitar, deslocar-se desnecessariamente. Acho que todos nós estamos aprendendo que a gente pode se deslocar menos, perder menos tempo. Se eu puder ter o que eu estou chamando de conceito amplo de teleassistência, talvez, antes de ir à clínica, poder parte do processo de perguntas, orientação, cadastramento, poder fazer usando teleassistência e depois, na clínica, eu fico com aquela atividade que só pode ser feita lá. E isso é verdadeiro para um sem número de atividades. Então, nós, de alguma maneira, estamos emergindo desse processo com dois vetores diferentes. Naquilo que significa o micro-deslocamento, aquele que é o do cotidiano, nós queremos gastar o menos tempo possível. Mas, em compensação, depois de ficar esse tempo todo asfixiado, quarentenado, nós queremos abrir, quando for possível, de novo, os nossos olhos para o mundo. E cada um vai repensar qual é o tamanho do seu mundo. Certo? E o que que eu quero viajar, o que que eu quero conhecer, o que que eu quero aproveitar, porque, sem dúvida, isto vai ser um dos subprodutos desse processo. Ampliar o mundo. Agora, da mesma forma, eu provavelmente vou me preparar para viajar de uma maneira diferente do que eu fazia anteriormente. Talvez anteriormente a gente se dedicasse muito a passagem, o hotel, papá, e agora eu vou me preparar para viver a experiência da viagem de uma maneira muito mais intensa. E aí que vão ter outros instrumentos, sei lá, como realidade virtual, realidade aumentada, onde eu vou antever coisas e depois vou vivenciar coisas. Tá ótimo. agora tem uma para você aqui, a Mauri, que o Marco falou sobre o digital, sobre esse aumento de consumo, esses indicadores até bem maiores aí, previstos até o final do ano, e a pergunta aqui é como é que esse consumo digital deve afetar a jornada do consumidor na oftalmologia? Boa. Bom, na minha visão, tecnologia é um pilar fundamental na medicina e sobretudo na oftalmologia. O Martins comentou a princípio, o nosso cliente hoje, falando já da oftalmologia, o nosso paciente, independente das gerações, ele está digitalizado, é o seu dia a dia, buscando informações, buscando uma interação com o serviço, no nosso caso, uma interação médico-paciente diferente. Acho que assim, na minha visão, duas coisas, até me ponho eu como consumidor, eu quero um serviço mais personalizado para mim, resolutivo, ou seja, a qualidade continua sendo o centro de tudo, no nosso caso, qualidade médica e a tecnologia de ponta para fazer a melhor oftalmologia e rápido, eficiente. Então, até estou lembrando, acho que o doutor Renan está nos escutando, eu vi ele participando, eu até vou passar para o doutor Renan, ele está aí, que ótimo, Renan, você vai me ajudar agora. Estou lembrando assim, o doutor Renan, há uns dois anos atrás, ele me procurou e falou assim, Mauri, vamos começar a trabalhar numa cultura de inovação. Eu, nascido analógico, Renan me explica melhor. E a partir daí, a gente iniciou uma jornada de criar o comitê de inovação da Alcom, da Opt, está no coração, não tem jeito, né? E convidar o Renan para ser o presidente desse comitê. E a partir daí, o Renan começou a desenvolver junto com o grupo, doutor Jonathan, doutor Renan, todo o nosso grupo aqui do planejamento estratégico, o nosso e-patient. E eu comecei também a trabalhar numa forma de criar essa cultura da inovação, né? Criar esse ambiente para que inovação realmente ocorra e que chegue na nossa jornada do paciente, né? Então, Renan, se puder contribuir, é um tema que você domina completamente. Se você quiser se apresentar, obrigado aí pela... Obrigado, Maurício. Olá, Marcos. Foi um prazer ver a sua explanação da Opt, entendendo que a tecnologia para essa transformação ela é a base, mas que as pessoas vão estar sempre no topo. E para a gente, é claro, O nosso propósito é muito forte, que é trabalhar para a prevenção da cegueira, para a promoção do que as pessoas recebem de informações no mundo é pela via visual, né? E... Então, a gente tem isso muito claro ali como médico e o grande desafio da cultura, da transformação da cultura para a cultura digital é envolver também os nossos colaboradores e todos que estão trabalhando ali para entenderem que eles às vezes é novas pessoas, né? E aí o desafio de a gente passar a ser uma empresa que não só tem clínicas e hospitais oftalmológicos, mas que entrega saúde visual em todas as plataformas, né? E aí em relação ao comitê de inovação, a gente desde o início a gente pautou assim três pilares para o comitê de inovação, sendo que o primeiro e o mais importante é o empoderamento, o engajamento e o encantamento do nosso paciente através de e-patient opt, né? Eu ia empenhado aí há uns dez anos atrás nos Estados Unidos, que é sobre através das plataformas digitais o paciente se empoderar e se transformar num agente mais ativo da sua saúde visual. Então, eles têm sempre esse foco, né? De melhorar a experiência do paciente e fazer ele entender a importância do autocuidado também. Acho que é isso a minha participação. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Obrigada, Renan. Vou ver, agora veio uma outra para você, uma pergunta que é como não desperdiçar essa crise? Como sair diferente e acabar até evoluindo com ela? Olha, eu atuo com consultoria, né? E consultores têm uma resposta clássica para isso, né? Cada caso é um caso. No sentido de que a gente não deve generalizar, porque cada realidade é uma realidade. Mas como não desperdiçar a crise é um tremendo desafio. e acho que ele começa na sua atitude em relação à crise. Está certo? Não minimizar o tamanho do problema, não desprezar os desafios que nós temos, porém encará-los. Tem uma expressão que eu uso no meu mundo e eu não sei até que ponto nós podemos trazê-la para esse nosso papo aqui. no meu mundo nós usamos a expressão barriga no balcão e olhos no futuro. Olhos no futuro tem muito a ver com o negócio de vocês. Mas o sentido do barriga no balcão é que no negócio de varejo você tem que estar com a barriga no balcão cuidando da realidade, tomando conta de todos os detalhes, a questão que envolve recursos, pagamentos, caixa, tudo isto, mas ao mesmo tempo você não pode tirar os olhos do futuro para onde a realidade está caminhando. Vejam vocês, antes de começar a crise, Zoom era mais uma empresa de conferência digital. A empresa deu um salto de valor de mercado absurdo pelo uso intensivo da plataforma apesar de existirem outras plataformas. tem o Teams, tem a Microsoft, tem um montão de coisas aí, Zorro, Indiano, tem um montão de coisas. Mas na crise surgem muitas oportunidades e crise com esta dimensão mais ainda. Então o que nós temos que fazer e este é o melhor momento porque é na crise que a gente fica muito mais sensível, muito mais pressionado, muito mais tensionado para buscar soluções que devem ser nesta ótica do curto prazo significa de agora aos próximos dois, três meses, mas não perder de vista e de novo vista tem a ver com vocês para onde estamos caminhando. Vou dar um exemplo típico que é bem próximo disso, Juliana. Eu comentava lá a história dos meios de pagamento digitais na China e como eles ajudaram a transformar a realidade do pagamento digital. Eu uso o termo pagamento digital, eu imagino que todos vocês sabem, eu estou se referindo a poder pagar com o celular. Eu vou ler o preço do produto através do QR Code, aquilo eu autorizo, transfere dinheiro da minha conta digital para a conta da loja, da clínica, do médico, do que seja, tá certo? Sem que isso necessariamente na China passe por um banco. Aqui no Brasil nós vamos agora em novembro ter o PIX, é o meio de pagamento digital brasileiro, diferente da China aqui, administrado pelo Banco Central, que criou regras e que fizeram com que na semana passada Facebook anunciasse o Facebook Pay, o WhatsApp Pay, existem já outros rodando no mercado, PicPay, Samsung Pay, Apple Pay, só que nenhum deles ganhou relevância que vão ganhar. Mas a partir de novembro tem o PIX, que é o pagamento digital. E no Brasil ele vai transformar o mercado de uma maneira muito intensa. sabe, organizações poderão aderir ou desenvolver instrumentos de relacionamento aproveitando, por exemplo, essas conexões através de pagamentos. Por hipótese, o consumidor vai poder pagar o plano dele, a clínica, o médico, o remédio, a cirurgia, tudo com o pagamento digital. E na hora que eu acompanho e monitoro tudo isto, eu conheço mais sobre esse consumidor. Eu posso prestar mais serviços para ele, eu posso atendê-lo melhor, eu posso servi-lo melhor, porque eu posso monitorar o comportamento dele e me antecipar a desejos e necessidades dele. Então, tomando por base que isto está construindo este novo futuro, eu posso começar a fazer movimentos agora de como me antecipar a este futuro de maneira a criar novos serviços, novos programas, novos relacionamentos, novas alternativas de comunicação de maneira a que nessa nova realidade que está sendo construída, que é derivada das transformações ocorrendo agora durante a pandemia, aquelas que vão ficar para depois e as novas que estão vindo e sair na frente puxando o carro. Ótimo. Veio uma outra pergunta aqui, falando desse novo normal também, do novo papel da casa na vida das pessoas, que agora a gente trabalha de casa, criança estuda de casa e os deliveries também crescendo bastante. Como é que você vê o delivery de serviços de saúde e cuidados pessoais? Excelente pergunta. Olha, eu, é uma dessas coisas que eu estava falando na resposta anterior. É algo que está emergente, caindo de maduro, como é que nós nos estruturamos para poder oferecer isto? Quer dizer, que vai desde as aulas de o personal trainer dando aula através da comunicação digital, mais vai os serviços domiciliares digitais ou mesmo os serviços domiciliares normais ou mesmo os serviços pessoais, porque uma coisa é muito clara, vai sair deste processo o tal omniconsumidor hiperconveniente, querendo que as coisas cheguem para ele, tá certo? Cheguem de forma fácil, de forma simples e com muito valor agregado e ele vai pagar por isto, porque ele sabe que ele vai estar trocando provavelmente a oportunidade de ter experiência, lazer e daí para frente num outro momento e vai querer cuidar dessas coisas de maneira mais conveniente para que tenha mais tempo para aquilo que seja mais gratificante e interessante para ele. Então, eu diria que esta geração que vem por aí de serviços pessoais e domiciliares vai ter uma predominância muito grande. E o delivery talvez seja um ótimo exemplo disso. Não sei se vocês têm notícias, mas o delivery cresceu em relação a este mesmo período do ano passado 140% no Brasil. Delivery de alimentos, tá certo? Por razões óbvias. Mas, de novo, quantas pessoas não passaram a usar o delivery de uma forma um pouco mais habitual do que faziam antes, perceberam suas vantagens, perceberam seus benefícios e incorporaram isto como uma prática nova para eles daqui para frente. E isto reconfigura o negócio de restaurante, sabe, vai ter que ter muito mais entretenimento, vai ter que ter muito mais experiência para a pessoa se deslocar ao invés de pedir em casa. Tá certo? Então, é parte desse processo. Mas eu acho que vem aí toda uma nova geração que já vinha caminhando nessa direção de serviços que se deslocam para além dos produtos. vem uma outra aqui falando um pouco do consumidor particular de baixo custo, que a gente vê aí uma onda de desemprego, reduções de jornada de salários, por outro lado o governo injetando dinheiro na economia, então a gente tem, por exemplo, tem o doutor Viz lá em Sobradinho, que ele é voltado a esse público, tem uma loja de colchão do lado que diz que nunca vendeu tanto na vida. Como é que vai ser o consumo dessas pessoas daqui para frente? O que vai mudar dentro desse consumidor? Ótima questão. Interessante essa loja lá de Sobradinho, porque a semana passada em uma das lives que nós fizemos estava a Luiz Helena e estava a Hannah. A Hannah é uma menina que me impressionou muito. Ela esteve conosco na China, teve na China, teve em Israel, teve nos Estados Unidos, mas aos 22 anos o pai dela transferiu a empresa para ela cuidar uma rede de domésticos, móveis, no interior do Ceará. Então vocês imaginem o desafio dessa moça aos 22 anos, uma região que é tradicionalmente mais machista que a média brasileira, à frente de um negócio. E na conversa que ela teve conosco, ela estava comentando que maio foi o maior mês de vendas da história da empresa. Mas e a crise? Ninguém avisou que estamos em crise? A interpretação que eu tenho é que nessas regiões mais pobres, de menor poder aquisitivo, esse volume de dinheiro que está sendo colocado pelo governo para auxílio está sendo superior ao que eles tinham, por pequeno que seja o valor, está sendo superior ao que tinha anteriormente. E que esse dinheiro está sendo canalizado para compras que eram idealizadas há muito tempo. Razão pela qual a loja de colchões em Sobradinho está vendendo muito e a rede de imóveis, colchões e outras coisas mais no interior do Maranhão também teve o seu melhor mês de venda em maio. Agora, vamos ser realistas, nós vamos conviver com um nível de desemprego muito alto, certo? Porque as empresas em muitos casos compulsoriamente tiveram que demitir, momentaneamente tem recursos para reduzir salários e parte disso sendo compensado pelo governo, mas nós temos uma convergência de dois fenômenos ou três fenômenos importantes. Primeiro, há uma tendência no mundo de crescimento do desemprego estrutural e eu falei isso durante o nosso papo porque o que está sendo embarcado de tecnologia de digitalização e daí pra frente acaba fazendo com que se possa fazer mais com menos gente graças a robotização, terceirização de atividades, mas principalmente digitalização e uso de tecnologia, tá certo? Segundo, você tem, tinha já no Brasil um processo muito lento de recuperação da crise anterior que nós vivemos do período 15, 2014, 2017, 18, tá certo? a recuperação vinha muito, 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 muito lenta. E terceiro, a pandemia, a crise econômica que se abateu convergente com a pandemia, que aprofundou o problema do emprego. Então, momentaneamente, esse subsídio que o governo tá trazendo e que tá ampliando, tá decidindo a ampliação e a continuidade por mais algum tempo, vai oferecer seguramente aqueles bolsões de pobreza que nós temos no Brasil, tá certo? Porque tá entrando um recurso que não existia anteriormente. Em seguida, nós vamos ter um reequilíbrio disso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que a gente lembre que nós temos no Brasil bolsões de riqueza e não me refiro aqui, né, o Itaim ou a Vila Nova em São Paulo, não. Eu me refiro a um Brasil que cresce independente do que tenha acontecido. E, mais particularmente, eu me refiro ao agronegócio, que é, seguramente, o que o Brasil tem de mais competitivo em termos estratégicos globais. O nosso agronegócio, e vocês estão vendo aí os números que estão saindo todo dia, e me refiro principalmente ao Paraná, ao Rio Grande do Sul, Mato Grosso e mais a região do Norte, está crescendo e crescendo de uma forma consistente, baseado no aumento do consumo global e demanda de alimentos e na própria realidade brasileira. Então, é verdade que nós vamos ter na baixa renda, nos bolsões de pobreza que não vão ser recuperados estruturalmente no curto prazo, mas, de outro lado, lembrarmos que nós temos bolsões de riqueza e eu, particularmente, mencionaria todos esses ligados ao agronegócio, aonde, independente da crise, o Brasil se faz, se faz no Brasil o que de melhor se faz no mundo nessa área. legal, ótimo. A maioria, não sei se agora você quer a palavra, a gente acabou passando um pouquinho, eu deixei até a discussão estava boa, não sei se você quer fazer uma última pergunta ou fazer as palavras finais aí para a gente também liberar o Marco aí. É claro, incrível como passa o tempo quando a discussão é tão boa, tão rica, né, Marcos? Acho que, antes de eu dar umas palavras finais, talvez eu ia pedir para você, pensando que nós tivemos aproximadamente, estamos com 200 colegas conectados, a maioria deles oftalmologistas ou administradores ou da área de negócios da saúde e de oftalmologia, né? Uma mensagem final sua, Marcos? Bom, eu acho que eu não vou ser muito criativo ao repetir coisas que têm sentido por muita gente mais experiente, mais visionária do que eu e visionária volta de novo à praia de vocês, mas sempre lembrar que essas crises, elas têm começo, meio e fim. Nós talvez deixamos, tudo indica o pior momento desta crise no mês de maio, no mês de abril e nós estamos agora num processo de lenta, gradual e cautelosa recuperação. O Brasil e o mercado, de forma geral, saem muito desorganizados, desestruturados desta crise que nós enfrentamos. Além do problema em si da própria pandemia, além do problema econômico, financeiro, é lamentável, mas nós conseguimos piorar o que já seria ruim pelo desencontro das nossas lideranças em muitos aspectos. Sem apontar o dedo para criticar quem quer que seja, eu acho que todos nós que de uma forma ou de outra somos líderes nas nossas atividades, nossos negócios, teríamos que fazer um repensar um pouco mais profundo como a sociedade pode ser mais ativa e participativa para ajudar a direcionar a construção de um futuro melhor para o Brasil. Eu não tenho dúvida que muitos vão sair machucados, muitos vão sair lesionados, muitos vão ter perda de visão, alguns momentânea, outros por períodos mais longos, mas acho que sai uma sociedade mais solidária, acho que sai um país mais pobre, acho que sai um país mais dividido, mas muitos negócios pela visão dos seus líderes, pela atuação dos seus líderes, pela proximidade dos seus líderes com os seus liderados e sua própria realidade, podem fazer coisas melhores, mais relevantes e olharem para o futuro de uma maneira diferente, ajudando a construí-lo exatamente agora. Acho que era isso que eu queria fechar. Acho que excelente, viu, Marcos, te agradecer em nome de todos, né? Todos nós aprendemos muito e acho que principalmente pela reflexão interna, né? E a minha mensagem final vai muito em linha com o que você acabou de falar, inclusive você usou a palavra atitude durante a sua fala, né? Então, assim, do ponto de vista mais pragmático, né? Nós, líderes, eu, toda a nossa equipe, todos os nossos médicos, né? Nós estamos trabalhando em algumas frentes que você comentou, né? Nós como opt, né? Ou seja, entender melhor o consumidor, o go digital e o bidigital, né? Que um pouco nossa área de inovação está avançando também. Isso que você chamou de ecossistema eu achei muito interessante, né? Que é como buscar essas conexões inteligentes com todos os agentes, né? A gente também vem avançando nisso. Agora, o fundamental foi o que você falou, né? Sobre a atitude para encarar tudo isso, né? Então, essa atitude positiva desse perfect storm, eu também deixo com mensagem final. E aí, o próprio doutor Renan, né? Me mandou uma mensagem outro dia, porque nós, Marcos, dentro do mundo da oftalmologia, o termo visão 2020 significa a melhor visão, né? Uma visão perfeita, vamos chamar de alguma maneira coloquial, né? E a gente, no início do ano, a gente fala, pô, ano 2020, né? 2020 é o ano da oftalmologia e vem o balde de água fria, né? Mas, sem dúvida, a atitude que a gente está tendo é de encarar que o ano 2020, 2020, tem que ser lembrado como esse divisor de águas para uma sociedade melhor, para um Brasil melhor, e eu acho que nós todos, né? Temos uma responsabilidade importante desse. Então, aí que vai a minha mensagem final também, mais uma vez, te agradecer e a todos que puderam participar com a gente hoje, tá? Foi um prazer, gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite a todos. Quero vários elogios no espaço aqui por WhatsApp. Tá bom, brigadão. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.